Olha aí, a Matriz tá on, gente! E a gente também tá on! Esse é o segundo boletim do Matriz Skate Pro On, a disputa online do já tradicional e um dos mais legais campeonatos de street skate que acontecem no Brasil. E em tempos de pandemia, só poderia ser online. Isso porque a Matriz Skate Shop também tem responsabilidade social e quer que todos os skatistas estejam protegidos. Máscara na cara, álcool gel no bolso. E aproveitamos esse comecinho de programa para nos solidarizarmos com as famílias dos mortos pela pandemia, essa tragédia que abalou o mundo, mas principalmente o nosso país. Eu sou Helga Simões e vou te contar quem está comigo aqui hoje para alavancar a nossa conversa. Ela é designer gráfica, diretora de arte, criadora de conteúdo, mas para nós o mais importante, ela é skatista. Bel Nascimento, você deve lembrar dela, mandando muito bem no Matriz Skate Pro de 2019. E aí, Bel, pronta para mais um Matriz Skate Pro? E aí, salve, salve, galera. Vamos aí. Estão aí prontas na atividade, vamos ver o que tem de bom aí. Boa. Com a gente aqui também hoje, outra fera do Street Skate Mundial. Ele que é dono de um estilo único e puxa o nível do skate para cima a cada vídeo. Carlos Eduardo Ribeiro, nosso Dudu. Oi, Dudu. Oi, Helga. Salve, galera. Prazer estar aqui com vocês. Cara, esse cara aí pode ser um dos 12 representantes do Brasil nas Olimpíadas deste ano em Tóquio. Independente de estar andando nas Olimpíadas, o que importa é que você está aí andando de skate e vai continuar, né? Dudu, é uma batalha que você vem travando para chegar nessa competição inédita para o skateboard, né? É. É essa corrida que foi pausada por conta da pandemia, mas, assim, pelo ranking de 2019, a gente foi meio que ditado, né? O pessoal da seleção e esse ano de 2019 foi um ano muito bom para mim, então, onde eu não tinha essa pressão da corrida olímpica, que eu não estava pensando muito nisso, então acabou funcionando para mim. E essa pausa da pandemia aí, para mim, foi bom, porque desde meus 16 anos eu nunca fiquei mais de um ano em casa, sabe? Então, eu podia aproveitar minha filha, podia aproveitar minha família e aqui na Califórnia estava um pouco mais tranquilo. A coisa eu continuei filmando, onde voltou o skate para as origens ali, filmar, andar na rua um pouco por esse ano. Então, foi bom ter essa pausa para mim. Gente, quem vem me ajudar aqui a mostrar os primeiros vídeos da disputa online do Matriz Skate Pro é Marcos Sida. Uma das cabeças pensantes da Matriz. Há 12 anos, esse cara transformou o universo das competições no Brasil ao criar o Matriz Skate Pro. Bem-vindo, Sida! Grande Helga, como é que está? Tudo bem? Satisfação, hein? Satisfação está aí. Obrigado, Dudu. Obrigado, Bel, pela participação. Dudu também, que está em uma correria aí, saindo do Diu Tour, agora se preparando para ir para a Itália. Família, esposa grávida. Obrigado pela atenção de todos aí, sem palavras. Uma satisfação muito grande estar fazendo parte desse projeto com vocês. Ô, Sida, já aproveito e te pergunto se você acha que, de fato, o Matriz Skate Pro deu outra cara às competições do Brasil, se tornou uma disputa mais amigável, né? A gente sempre tentou e vem conseguindo, assim, aos poucos, deixar as pessoas mais à vontade, porque o campeonato acaba sendo uma pressão, né? E o skate tem disso, né? Quando o skatista que está andando ali, como todos nós somos amigos, né? A grande maioria, né? De quem está participando do Matriz Pro, até porque são skatistas convidados, infelizmente a gente não consegue, em um dia, fazer... Às vezes chove e aí a gente passa o evento para o outro dia, como aconteceu no último ano. Mas, geralmente, o que a gente tenta fazer é deixar os skatistas à vontade e no clima de confraternização, né? Então, pelo menos a experiência das pessoas que vêm... Eu sou um pouco suspeito para falar, porque a gente faz parte da organização, mas a expectativa é essa, né? De ser uma grande festa do skate brasileiro. Vem gente de vários países, né? Europa, Estados Unidos, América Latina. Então, é muito especial, assim, para a gente poder receber, assim, nossos amigos, né? Na nossa casa, em Porto Alegre, no EPI, né? Que nasceu junto com a primeira loja da Matriz há 20 anos atrás. Então, é muito satisfatório, é muito gratificante, muito especial para a gente, assim. Dudu, você lembra qual foi o primeiro Matriz Skate Pro que você participou? Eu acho que eu participei do de 2010. Que idade você tinha? Eu não minto, não participei, não, porque eu não era pro. Lembrei, eu fui passar para a ProSai em 2015. Então, o primeiro que eu participei provavelmente foi em 2015, em dezembro. Mas eu não tenho certeza absoluta disso, tem que olhar. E depois desse primeiro, quantos outros você participou? Eu participei de quatro, eu acho. Três ou quatro. Eu não tenho certeza. Ô, Bel, você também inaugurou uma nova fase das competições do skate no Brasil, né? Afinal, as meninas entraram para o Matriz Skate Pro em 2019, né? Como é que foi essa experiência? O skate feminino sentiu a diferença depois de ter entrado para o Matriz? Então, foi uma experiência e tanto, né? Porque o Matriz já tinha, já tem esse tempo todo de estrada. Então, para mim, foi uma experiência, tipo, sei lá, dupla. Foi ver as meninas estando ali, né? Tendo a categoria feminina ali. E também estar ali narrando, porque para mim sempre foi muito de boa narrar o campeonato feminino, com as meninas que eu já conheço todas. Então, tipo assim, narrar o masculino foi uma pressão sinistra, que eu mesmo botei em mim também, isso aconteceu. Mas, assim, foi impactante, em vários aspectos. Eu não sei nem como passar isso para vocês, porque foi uma parada, assim, muito louca. E estava ali o Kamal também narrando. Foi uma mistura de emoções, né? Mas, de fato, assim, para o skate feminino, acho que também é o que a gente estava falando até mais cedo, né? Trouxe essa visibilidade a mais, né? Porque a GV, tipo, desde 2016, tendo todo esse discurso de bater na tecla, de mostrar que o skate feminino tem potencial aqui no Brasil. Então, acho que foi um momento, assim, que alavancou mais. E acho que agora, como uma atriz pro 1, então, que vai ter vários meninos, entendeu? Aí, eu acho que vai ser um diferencial. Que venham vários, né, para as meninas. Ô, Cida, quando que vocês sentiram que era necessário incluir as meninas nessa parada toda? Botar as meninas ombro a ombro com os meninos, valorizar do mesmo jeito? Em que momento? Sempre foi uma, tipo, a gente queria dar espaço para os amadores e queria dar espaço para as meninas. Mas a questão de fazer um evento em um dia é muito apertado. Só para pro já é apertado. Então, a gente teria que dar uma reduzida na quantidade de pros. E a gente, não, vamos ter que dar um jeito. A gente vai ter que dar um jeito de... Eu sei que não tem como fazer mágica o tempo, não tem como mudar o tempo. Mas vamos reduzir, ajustar, começar mais cedo, acabar mais tarde. E aí, foi feito dessa forma. E a gente conseguiu, aí, incluir as meninas no primeiro Matriz Pro. E acredito que daqui para frente siga e só evolua, né? E também, a questão também importante, a questão da premiação, tem tudo isso, né? Não é só, ah, vamos chamar as meninas e pronto. Então, assim, a premiação também é uma premiação tão boa quanto dos profissionais. Então, assim, isso é muito importante, sabe? Esse reconhecimento das meninas, esse espaço que há anos elas vêm lutando. Então, a gente ainda não tem um espaço para os amadores, mas a gente já tem um espaço para as meninas. Porque eu acho que é... Demoramos, né? Para colocar, mas eu acho que daqui para frente, espero que dê tudo certo. A gente continue aí por mais vários anos aí. E dando espaço não só para as meninas e para os amadores que estão vindo. E quem está praticando skate, né? Tem oportunidade, né? Acho que isso é muito importante. E você acha que, nesse espaço de tempo, entre a primeira participação feminina das meninas no Matriz Skate Pro, e agora, nesses vídeos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguns vídeos das meninas, você acha que já dá para ver uma evolução no skate delas, nesse momento? Muito, Helga, muito. A evolução do skate feminino, assim, ó. Bom, eu arrisco a falar aí, vou falar de 10 anos, mas 5 anos que skate feminino deu um boom, tanto na participação em eventos, em campeonatos, quanto em videoparts. Então, muito mais meninas. Hoje fica até estranho, tipo, pô, uma marca que não tem uma menina na equipe, fica uma coisa até meio estranha, assim, sabe? Então, assim, cada vez mais. Eu acho que tem muito ainda pela frente, sabe? Acho que é só o começo. E é legal porque, assim, elas acabam dando exemplo para as outras, e aí os pais acabam incentivando. Então, assim, é uma somatória, né? Então, está no evento, está no campeonato, está fazendo videoparty, está sendo foto e revista, estão tendo mais oportunidade em patrocínios. Então, acho que está melhor, mas acho que tem muito para melhorar, né? A premiação também dos eventos, a maioria dos eventos é a mesma premiação dos profissionais. Então, isso também é uma grande conquista, né? Eu acho que muito justo. Nem todos os esportes, esportes grandes, ainda não tem esse, infelizmente, né? Ainda não tem esse suporte, né? Para as meninas, mas acredito que isso, acho que a mídia também ajudou bastante, né? Elas têm mais voz, né? Podem se expressar, podem participar. Antes era uma coisa um pouco mais difícil, né? De conseguir se impor, não digo nem se impor, mas conseguir ter oportunidade, né? Tu não tinha voz para poder participar, para aparecer. Então, hoje está muito mais democrático, muito mais fácil. Não depende de outros, né? De terceiros, depende exclusivamente delas. Exemplo, né? Esse projeto que a gente está lançando do Matriz Skate Pro 1. Tendo um celular, tendo uma amiga para te filmar, um amigo, alguém. Então, assim, está mais acessível. Então, isso é muito legal. E, pô, estou muito feliz disso que está acontecendo, né? E hoje a gente vai ver vídeo de menina, hein? Já, já. Legal. O Dudu, me diz uma coisa. As competições puxaram pelo seu skate, fizeram com que o seu skate evoluísse? Você acha que a competição ainda tem esse tipo de capacidade de fazer o skate evoluir? Claro que sim, claro que sim. Eu gosto de competir, eu gosto de participar de eventos. Eu não tenho o meu mindset, assim, de competidor para ir para ganhar, mas eu gosto da competição porque acaba fazendo a gente se puxar mais, tentar acertar as manobras com mais constância e, às vezes, até arriscar mais. Às vezes, coisas que no dia a dia, tu andando de skate, tu não vai tentar certa manobra no corrimão porque, ah, não estou filmando, não vou tentar isso. Mas, num evento, às vezes, por exemplo, no Street League, tu precisa de uma pontuação, tal. Tu sabe que tu tem aquela manobra que tu tem medo de jogar, mas tu vai e joga. Tu acaba acertando de primeira, às vezes, na pressão. Aí, quando tu vai para a rua filmar, tu já tem isso na cabeça, ah, eu dei de primeira lá no Street League, esse corrimão é do mesmo tamanho, sabe? Eu usei um exemplo, umas coisas do tipo. Eu senti uma diferença tendo que me puxar nas competições e eu acredito que está me ajudando andando na rua também, nas videopartes. Você está citando competições que são especificamente do skate. O que as Olimpíadas podem trazer para o skate de um modo mais amplo, sabe? Não só da evolução do skate, mas o que você acha que as Olimpíadas vão acrescentar ou vão acrescentar para o skate? Bom, eu só vejo pontos positivos na questão do skate estar nas Olimpíadas. Eu acredito que vai agregar tanto para o lado competitivo de competições, né? A galera que quer seguir esse caminho tem a oportunidade de ir para umas Olimpíadas, quanto para o lado core do skate, que é as videopartes e andar na rua. Acredito que os dois lados do skate vão se beneficiar disso. E eu vejo já uma mudança, assim, nos números de... Os vídeos que estão saindo ultimamente agora, tipo, eu vejo vídeos atingindo um milhão de views mais fácil no skate, coisa que não tinha antes, né? Então, eu acredito que essa exposição vai acabar trazendo mais participantes e mais... acabar trazendo mais audiência para o skate também. Então, eu acho que só tem pontos positivos. Além das skateparks sendo feitas nos países todos, né? Não só no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, ou Colômbia, Peru, todos os lugares. Então, eu só vejo pontos positivos. Ô, Bel, as meninas já estão também marcando presença nas Olimpíadas de uma forma muito positiva, né? Queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Dudu. De que forma você acha que esses Jogos Olímpicos, esses ou os Jogos Olímpicos, vão trazer para o skate? O que vão trazer para o skate? Então, acho que era até algo que o Silvio estava falando antes, né? Sobre como... Tipo, como incentiva outras meninas verem... Outras meninas andando de skate, né? Tipo, a nova geração vendo. Eu acho que até é um problema que a gente tem... Um problema que eu digo, assim, a minha geração e até as gerações anteriores, de não ter referências de mulheres andando de skate, sabe? Tipo, assim, a gente pesquisa, a gente vai atrás e é muito raro você ter, assim... Depois de um bom tempo, várias mídias que têm foco no skate feminino foram atrás desses conteúdos e trouxeram para a gente. Mas, assim, é algo, assim, muito raro. Então, acho que as Olimpíadas, nesse quesito, vai trazer essa referência, né? Tipo, assim, a gente cresce uma sociedade que, digamos, ah, a menina tem que fazer isso, a menina tem que fazer aquilo. Não, mas, pô, tem uma menina que está ali concorrendo aos Jogos Olímpicos, aos Jogos Olímpicos, às Olimpíadas e tal. Então, tipo assim, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Sobre ter referência, sabe? Tipo, assim, eu tenho ali a Pamela Rosa, a Raíssa, sabe? A Letícia também. Então, acho que é muito sobre isso, né? Vai beneficiar essa questão de a gente ter bastante referência. E também foi o que o Dudu falou, acho que os dois lados vão se beneficiar, né? Digamos assim, porque até um tempo atrás se dizia muito essa, sei lá, essa dúvida, né? Ah, mas e aí? Você é a favor ou contra as Olimpíadas, sabe? Eu acho que os dois lados vão acabar se beneficiando, com certeza, assim. Tanto de audiência, tanto mercado. E mais incentivo mesmo, né? Acho que é isso. Ô, Cida, você acha que o skate vai ter que se adaptar às exigências das Olimpíadas? Quer dizer, que muda todo o modo de pensar, né? Será que não vai virar um futebol como é hoje, né? Aquela coisa de 22 milionários correndo atrás de uma bola. Será que o skate também vai virar um foco só para os grandes fenômenos do skate? Vai fechar para os demais? Boa, baita pergunta, hein, Helga? Tu sabe que a gente fala muito, né? Desde que começou o assunto das Olimpíadas, todo mundo contra e tal, né? Porque o skate, eu acho que a facilidade que a gente tem hoje de produzir, a quantidade de skatistas que tem hoje, e assim, como o Dudu estava falando, tem oportunidade para participar das Olimpíadas, tem várias pistas hoje, está tudo mais acessível. O skatista que quer andar em rua pode andar. O Dudu é uma das exceções, consegue fazer videoparts, as melhores videoparts. Eu sou muito fã do skate do Dudu, me incentiva muito para andar de skate. Às vezes eu estou pensando em uma manobra, penso, pô, se o Dudu deu suíte 3,5 de back, pulando a mesa de piquenique, pô, preciso fazer alguma coisa, porque, sabe, passa do limite, sabe? Passa, às vezes, da possibilidade de, pô, nunca imaginar que alguém ia pular uma mesa de suíte 3,5 de back. Mas, pensando, assim, de como que o skate pode se tornar, voltando a outra pergunta, Helga, como que o skate pode se tornar, de não ficar fechado as Olimpíadas, hoje está muito acessível as coisas, né? As coisas que eu digo, vídeo, o skatista pode escolher o que ele quer, né? Se eu quero focar em videopart, se eu quero focar... É difícil, é muito difícil estar nas Olimpíadas, porque é um em um milhão, um em cem milhões de skatistas que podem chegar ao ponto de participar de eventos que são seletivas para as Olimpíadas, né? Então, assim, tem todo esse processo, então, assim, tu vai ter que entrar num caminho que é bem difícil, sabe? Não é fácil. Mas será que o Dudu não vai, por exemplo, guardar as energias da videoparte dele para competir nas Olimpíadas, ao invés de mostrar a videoparte dele? É, só o Dudu vai poder falar isso, né? Estou falando do Dudu, mas será que os skatistas não vão fazer isso? É, então, eu acho que depende do perfil... Responde para a gente aí, Dudu. Acho que depende do perfil do skatista, né? Eu falo por mim, pelo como eu estou... Eu acabei de finalizar uma videoparte para um vídeo da Nike, que sai agora, dia 1º de junho, e eu estava filmando para esse vídeo, sabendo que tinha esses eventos em frente, e eu não me passava pela cabeça, ah, vou me resguardar aqui porque tem um... Se poupar, não? É, não, não me passava pela cabeça. Então, eu não tenho isso na cabeça, né? Mas eu acho que depende do perfil do skatista também. Às vezes ele... Às vezes também não tem um projeto que tu esteja trabalhando, né? Filmando para alguma coisa, e tu vai, ah, vou aproveitar esses meses e vou focar para os campeonatos. Não tem... Acho que depende do perfil. Também do skatista, porque precisa sangue frio. A gente já viu nessa etapa do Diltur, que passou, que já teve até protesto contra juiz, né? Principalmente dos brasileiros, né? Vai ter que ter um sangue frio também para encarar esses tipos de acontecimentos, né? Durante as competições, né? Com certeza, com certeza. Legal. Quem viu o nosso primeiro boletim a semana passada, está ligado como funciona o Matriz Skate Pro On. Quem não viu, está convidado a assistir, porque todas as nossas conversas vão ficar registradas no canal da Matriz no YouTube. Ah, se você quiser que muita gente veja o seu vídeo, o vídeo que você mandou, tem um segredinho. Basta dar um joinha aqui embaixo, porque com esse joinha, ele assanha os algoritmos, e aí acaba mais gente vendo o vídeo que você mandou para a competição. Então, é interessante para todo mundo. Bom, essa competição, você já sabe, ela é dividida em três modalidades. Cida, me ajuda a contar rapidinho, porque a gente já viu isso no primeiro programa, que três modalidades são essas? É masculino, né? Que é a videoparte, de 35 segundos até 3 minutos e meio. e feminino também, videoparte, mesma, só que a categoria é feminino. E o back-to-back, que é uma manobra atrás da outra, na sequência, não pode cortar o vídeo, o vídeo tem que ser na sequência, e os dois precisam ser profissionais. Duas meninas, não precisa ser profissionais, e dois skitistas profissionais, que precisam dar manobra na sequência. Fotografia também, acho que é importante, e mais, né, Helga, além do fotógrafo, que também tem o editor, o editor, o videomaker, desculpa, que mais também ganha, o ganhador do vídeo, da videoparte também, recebe aí uma premiação. Então, assim, a gente pensou em todas as partes, né, do skate, não deixar ninguém de fora. O fotógrafo, o videomaker, o skatista, o masculino, o feminino, então isso, acho que precisa ser democrático, né, e não deixar ninguém de fora. E como a gente está falando de vídeo, também tem a melhor manobra final, aquela que encerra o vídeo, né? Exatamente, exatamente. Gran finale. Gran finale. São 37 mil reais em dinheiro, é isso, Cidano? Para os vencedores? Distribuído entre os vencedores dessas categorias. Hoje a gente começa a conhecer um pouco desses participantes da edição desse ano do Matriz Skate Pro 1. Um grupo por programa, tá? Fazer por partes. Bom, o primeiro skatista é o gaúcho de Caxias do Sul, Patrick Mazzucchini. O Patrick disputa com um vídeo de três minutos e meio, mais ou menos. A gente não vai rodar todo, mas vocês têm o material na íntegra lá no canal da Matriz. Olha ele aí. Tem pico clássico nesse vídeo e tem manobra em sucata, né? Ô, Cida, quem é este menino Patrick Mazzucchini? Me conta. Pô, o Patrick é um monstro, né? O Patrick é um skatista muito talentoso, né? Pô, pude acompanhar aí toda a evolução dele. É muito pop, manobra muito alta, skate muito controlado, completo, corrimão. Ele, quando ele era amador ainda, eu lembro até hoje de um flip crooket que ele deu no corrimão do Kix, não, era amador ainda na época, acho que o Dudu deve lembrar. Ele deu um flip crooket no corrimão, corrimão gigante, aí depois ele voltou e deu um no Alinose Grind. Não, não, minto, ele deu um flip fit de front, que é muito difícil porque é de frente com o corrimão, o corrimão dava pra cair de saco. E lá nessa época, o quê? Mais, sei lá, uns 14 anos atrás, ele já impressionava. Então, ando bastante skate com ele, ele tá direto aqui em Porto Alegre, às vezes eu subo pra Serra também ando de skate com ele. E, pô, mais uma parte monstra aí, Patrick, que tem, acho que esse ano aí, vai lançar umas três ou quatro partes esse ano. Tá na minha pegada. Impressionante mesmo o nível de skate dele. Teu parceiro de sessão, já andei com o Patrick também muito. Claro que eu lembro desse best trick aí no corrimão da Kicks lá, gigantesco, temido na época. Bom, o Patrick, ele destruiu esse corrimão, então, até dá pra ver na parte dele, ele no final, bastante corrimão, dá pra ver que ele anda bem confortável nos corrimões. já subi pra Caxias pra fazer rolê com ele também, ele tá sempre na missão com os caras lá, sempre na missão filmando. Eu acho muito legal isso, porque não é fácil fazer uma videoparty no Brasil, gente, os picos são muito difíceis, a galera tem que realmente espremer, sabe? E ainda mais uma parte de qualidade, assim, gostei, achei massa. o Bel, você viu que a trilha sonora escolhida pelo Patrick foi demais, né? Bem negão. Você acha que a trilha de uma videoparty ajuda numa competição online, como é o caso do Matriz Skate Pro? Com certeza, acho que é toda ali uma composição, né? Desde a fotografia, no caso a filmagem ali, eu gostei bastante da intro ali, que ele tá revirando cimento e tal, e ainda aquele tom mais sóbrio, na massa, né? Exato, e tipo, lembrando a rua, eu achei animal, assim, e é o que o Cida falou, pô, o skate limpo, controlado, eu adorei ali também, ele andando nos picos da Argentina, se eu não me engano, ali próximo no EBD Julio, não sei se é esse o nome certo, mas gostei bastante, assim, achei da hora, e agora também o finalzinho, porra, tá demais. Bacana. Paulistano da Gema, Corintiano Nato, nosso próximo skatista é Alto Melônio, de 33 anos, ele é goofy, e já correu matriz skate pro em 2015, 2016 e 2017. Tem tudo ali, borda, escada, corrimão, palquinho, manobra no vale da Yangabaú, é, Dudu, você acha que é essa versatilidade que conta pros juízes quando assistem uma videoparte, assim? Olha, eu não sei se conta pros juízes, mas eu gosto de ver uma videoparte, assim, com variedade, galera que anda, né, o cara que anda no corrimão, andar na borda, andar pulando escada também, o Meloni eu conheço também, já viajei com ele, ele é bom pra caramba, né, em todos esses aspectos, na verdade, dá pra ver ali na parte dele, bastante variação de rio flip, né, ele é bem rio flipeiro, eu curti a parte dele, assim, acho legal quando o skatista tem essa variedade, sabe andar em corrimão, sabe andar em escada, sabe andar em borda, que não é fácil. Coisa alta, coisa técnica, isso tem que ter, né? Cara, eu ainda não tinha visto o rolê dele e tal, eu fiquei de cara, assim, fico com saída difícil, sabe, o pivôzão que ele mandou ali naquele chão, tá maluco, achei da hora, da hora mesmo, adorei. Legal. Ô Cida, essa coisa de homenagear o pico que você anda da sua cidade, aquele clássico, tem que ter manobra, se você é de São Paulo, tem que ter manobra no Vale, se você é de Porto Alegre, tem que ter manobra na Praça da Matriz, isso é importante nesse momento de vídeo? Ah, isso é legal, assim, isso já é uma tradição, existem picos como, pô, Vale Negabaú, também, o Dudu também, acho que tu vai concordar comigo, tem lugares nos Estados Unidos e até os americanos e quem já assiste os vídeos e vê uma manobra mais difícil do que já deram lá, vale mais, às vezes, do que tu ir pra China e andar num lugar mais difícil do que esse, né, então, às vezes, tu vai lá e vai dar seu corrimão maior do que o El Toro, por exemplo, que é gigante, só que o El Toro é super tradicional, então, se tu dar uma manobra no El Toro, às vezes, pode valer mais do que uma manobra num pico maior, então, e também pra galera que anda ali, pô, Vale Negabaú, pô, um lugar emblemático, né, pro skate brasileiro e até mundial, né, muito conhecido, então, faz muito sentido, ainda mais pra quem é de São Paulo, tem uma manobra lá, eu acho que, pô, faz toda a diferença, com certeza, agrega muito pra parte. Bacana. Bom, vamos falar de mais uma representante, nossa, primeira representante do dia, Atali Mendes, ela vem de Perus, em São Paulo, mas eu tenho a impressão que o quintal de casa dela também deve ser do Anhangabaú. Sorrisão na cara, muita borda, bacana, né, Cida, o vídeo da Atali, né? Atali é uma das representantes do skate feminino aí que vem se despontando muito, evoluindo muito, andando assim, em picos, é um skate bem versátil também, né, manobra flipada, manobra de suíte, então, isso, eu acho que também agrega bastante numa videoparte, porque também não é fácil hoje em dia ver videopartes, cada vez mais, saindo videopartes femininas, isso é muito legal, incentiva muito no skate feminino. Ô, Bel, conta pra gente quem é a Atali, como é que ela surgiu no skate, conta um pouquinho dela pra gente. Cara, eu vou contar da Atali, assim, da minha perspectiva que eu tenho, né, eu conheci ela nessas vidas e vindas aí pra São Paulo com Britney Skrill, eu a conheci ali na Rússio, e desde então a gente começou a estar pra lá e pra cá, no rolê, e eu vi a evolução da Atali no skate, né, então, assim, eu sou até um pouco suspeita pra falar porque é uma menina que eu gosto de ver natural, assim, tô vendo ela andando, sei lá, não precisa nem estar marretando, sabe, eu gosto de estar vendo o rolê dela porque é muito espontâneo, e ela tá, porra, evoluindo pra caramba, assim, tá vindo no nível que, porra, dá orgulho, né, e é isso. Legal de ver as meninas evoluindo, né, cara, na ato da orgulho. Dudu, fala um pouco do vídeo da Atali, o que você achou? Eu achei muito da hora, eu tenho acompanhado algumas coisas, assim, pelo Instagram, né, a gente acaba vendo algumas tricks, mas de ver uma videopart, assim, com mais tricks, né, e ver ela andando de switch, dando umas manobras que é um pouco complicado, assim, de ver um flip nose slide, eu curti, curti a parte dela, achei da hora também, uma manobra que ela deu, que ela deu um half cab nose slide, saiu de chovete, assim, voltando de switch. é difícil te dar essa trick aí, o corpo da gente já vai querer sair de base, me chamou a atenção, curti. Agora é a vez dele, Igor Calixto, de Brasília, um lugar de pisos planos, lisinhos, e pico de tudo quanto é jeito e tamanho. O Igor é profissional há quatro anos, e chega cheio de bossa. Muita manobra de equilíbrio, o Igor e a sua turma, todo mundo junto, aquela coisa do skate bem característico, né? O que você achou, Bel, do vídeo dele? Achei massa demais, a essência linda, mais no final, mostrando ali, os bastidores com a galera, para mim, isso aí é o maior diferencial, tendo um vídeo de skate, gosto muito mesmo, quando tem essa inserção. Até porque o skate é isso, né, Nel? Exatamente, é o que a gente falou mais cedo, a gente não faz sozinho, porque tem que ter o maker, o fotógrafo, alguém ali para dar um toque, é isso, gostei bastante também. E aí, Cida, e você? O que achou do vídeo do Igor Calixto? Achei muito boa a parte, tem umas linhas também que isso dificulta, ainda mais em pouco tempo que a galera teve para filmar, nem todos conseguem filmar uma medalhinha, acredito que ele deva ter feito pelo jeito, assim, tem imagens novas, então parece ser uma coisa que ele tinha em material guardado, foi feito mesmo, aparentemente, nos últimos tempos aí, acredito, né? E, pô, gostei bastante, bastante manobra de borda, também, pô, criativo ali, as manobras ali, o Nolly Crooked, passando para a Grande Back, ali encerrando, pô, também, poder andar de skate em Brasília, né? Que é um dos melhores lugares do Brasil para andar de skate, então, assim, os picos da hora, né? Então, gostei bastante da parte. Dudu, você tem intimidade com Brasília? Já andou muito por lá? Já andei em Brasília, sim, gosto bastante, mas, ultimamente, eu estou vendo vários picos novos também, parece que está brotando mais pico. Também está 10 anos fora, né? É verdade, verdade, verdade. Gostou do vídeo dele? Gostei muito, eu conheço o Igor, gosto do skate dele, gosto do estilo dele, do jeito dele, dá as manobras bem clean, então, achei bem da hora. O próximo skatista toma de assalto o Matriz Skate Pro On, ele é um cara que eu gosto bastante, gaúcho, que nem eu, que nem nós aqui, um sorrisão sempre estampado na cara, quem vê, Duene Fagundes, Andar, não esquece mais. Marretor, contou uma historinha de fundo no vídeo, e ainda fez uma linda homenagem ao Harper Diamex, que morreu recentemente. Está bem completinho tudo isso, não está? Se dá. Pô, produção, hein? Se puxou, se puxou. eu encontrei Duene algumas vezes na rua aí, nesses dias aí que estava na demissão, e eu vi que ele estava empenhado aí, pô, fez uma grande parte, fez uma homenagem aí ao Filme L e também ao GMAX, Sinas, né? A Tia Vex que nos deixou aí há pouco tempo, e... pô, o vídeo está do Duene, né? Está a cara do Duene, ficou muito boa, gostei da produção, gostei muito das manobras, manobras bem completo, bastante coisa filmada, bastante coisa recente, ali se fechou com o Fake Flip, Fake Pivo, que é um pico difícil de andar, esses tempos eu fui andar ali, eu estava fazendo com roda fina, e aí é umas madeiras assim, que fica meio, dependendo do ângulo que tu pega, a roda trava ali, então não é um pico de fácil de andar, eu sei que o Duene anda com roda fina, vídeo bem completo, né? E parabéns, parabéns ao Duene, uma grande parte, bem produzido, gostei bastante do resultado. Ô Bel, você gosta desse estilo de vídeo em que tem uma historinha sendo contada, tem mais do que skate, tem um skate muito bom, e além do mais, ainda tem uma historinha sendo contada, é bom isso? Demais, é o conjunto da obra ali, o Duene se soja, é um cara tipo, estilo único, e ele deixou a identidade dele no vídeo, para mim, está completo, está redondo, está perfeito, se eu fosse juíza, não sei nem que nota eu ia dar, porque realmente, ele tirou muita onda, gostei bastante, eu gosto desse estilo de vídeo. Eu também. Dudu, Duene, camarada total, né? O Duene é meu irmão, já de muito tempo, muito style, adoro ver as partes dele, desculpa, a Luninha está chorando aqui, que ela não conseguiu ver, mas, preciso mostrar para ela. Eu curto muito o estilo do Duene, ele é, ele é o nosso representante do, do skate gangster, do Brasil, né? É, total. Ele representa muito bem, está sempre no kit, está sempre, mantendo o estilo, sempre com os kits da hora, combinandinho, as manobras clean, pop, tudo dá as manobras bem alto, eu curto bastante o estilo do Duene, eu sou até suspeito de falar. Quando eu vejo o nome dele ali, eu já tenho certeza já do que esperar. Além de um puta skatista, uma pessoa incrível que é o Duene, né? Primeiro vídeo que veio de fora, veio da Europa, mas ele nasceu há 40 anos em Piracicaba, no interior de São Paulo, e agora exibe a elegância do seu skate do outro lado do Atlântico. é Stanley Nasso, que vive na ensolarada Barcelona, na Espanha. Que fineza, né? Dá pra sentir o gostinho dos picos de Barcelona, Bel? Puxa, eu não tenho nem o que falar, porque o Stanley é um cara, assim, que eu lembro quando eu comecei a andar de skate, e tinha toda aquela cultura, né, de comprar revista, de ganhar revista e tudo mais, era um cara que eu lembro de ver, assim, nas revistas, né, e ver o skate dele agora, assim, depois de um tempo, que eu não acompanho ele mais vendo agora, tipo, foi uma troca legal, assim, e gostei bastante do vídeo, assim, pelo nível de manobras, óbvio, pico, pico clássico, e também da entidade visual, né, gostei bastante, tem tudo ali, aquelas animações e tal, achei da hora. 40 anos de idade, o que pra mim é ainda bem jovem, mas com o maior estilo, né, Dudu, o Stanley mantém esse skate elegante, né, de sempre, né? Com certeza, o estilo do Stanley é muito style, eu lembro também dele, na época que eu ia assistir os Kicks Pro, lá, ficava na arquibancada, molequinho, um fanzaço dos caras do Stanley, já era um pro, já de alto nível na época. A manobreira da vez é Gabriela Correia, ela tem 18 anos, é de Tararé, no interior de São Paulo, anda fácil, fácil nas duas bases, e é o tipo de skatista pra gente ficar de olho, porque vendo a Gabi andar, a gente entende que ali o skate evolui rápido. Ô, Bel, nem os doguinho conseguiram segurar a Gabi, né? Cara, demais, demais, eu acho que é um pouco do que eu falei no vídeo do Stanley, também me trouxe muito esse sentimento aí de, é, nostálgico, né, tem muita ali imagem em escola, na rua mesmo, sabe, eu achei bem legal, eu conheci o olhar da Gabi, há pouco tempo, e vendo agora essa videoparte dela, pô, promete, na moral mesmo, assim, marcas, fiquem de olho, pelo amor de Deus, essa garota aí, quero ver ela lá na frente. Você gostou do rolê da Gabi, Dudu? Eu gostei, gostei do rolê, achei muito massa, eu não conhecia, e é da hora ver, assim, as meninas se empenhando na rua, filmando linhas, sabe, eu acho muito da hora isso, ver as meninas aí na rua, filmando, fico imaginando qual é a reação do pessoal que passa na rua, que se eles acham estranho, né, o que esses skatistas estão fazendo, ver uma menininha ajeitadinha, dando as manobras, achei bem legal. Vai chegar uma hora que isso não vai espantar mais ninguém, que vai ser tão comum quanto os meninos, é isso que a gente espera, né, Bel? É isso, é sobre isso. Nosso próximo vídeo vem de Tubarão Santa Catarina, o skatista é Roberto Souza, 34 anos, pai da Giza de 5, que frequenta a sessão com ele, a maior incentivadora do Roberto. Ô Cida, vendo o vídeo do Roberto, eu fico pensando o quanto de talento e o quanto de esforço um skatista tem que ter para conseguir uma boa videoparte. É, Helga, não é fácil, o Bebeto, ele acabou de sair uma parte dele na Trasher, ele fez uma outra videoparte para uma marca de roupa que ele tem patrocínio, ele, assim, está me surpreendendo, assim, pela agilidade, e aí, assim, muitas dessas imagens foram filmadas agora. E o que é difícil também numa videoparte é conseguir ter uma versatilidade e para conseguir fazer coisas diferentes. O Bebeto encerra ali a parte com um show beat crooked no livrar ao flip, manobras muito técnicas, são manobras, assim, que às vezes a gente fica horas, dias para conseguir acertar, né, quando a gente vê tudo pronto, está tudo bonito, lindo, mas quem está por trás, quem está olhando, o maker, o fotógrafo que está acompanhando, o skatista sabe o quanto é difícil, né, conseguir realizar, né, o Dudu está aí, sabe, deve ter, e o Dudu tem tudo para ser um dos skatistas do ano, porque eu acredito que vai vir muita bomba esse ano, está só no meio do ano, mais uma grande videoparte, bem produzido, vi que ele estava na correria, ele foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, então nesses três meses o Bebeto se puxou muito para fazer essa videoparte, e, pô, está de parabéns também, surpreendendo, assim, cada parte é uma evolução. Então a resposta, a pergunta é, não basta só estar lento, né, tem que suar, né? Exatamente. O que você achou do vídeo do Roberto Souza? Eu curti muito a parte dele, eu tinha assistido a parte dele da Trecha, que saiu há pouco, até compartilhei também no meu Instagram, não só a última manobra, quanto a primeira manobra que ele deu, que foi um half-cab flip, né, de front, to front crook, é um fake flip de front, caindo de crook e de front, que é uma manobra que, assim, ó, de repente, dez skatistas no mundo conseguem, dentro de todos os milhões, de repente, dez dão essa manobra, e isso é fato, sabe? A gente não vê essa manobra rara, eu vi o Yuri dando essa manobra, eu vi o Roberto, e que eu vi só os dois, então eu tô chutando ainda alto, então a parte dele foi um nível bem alto mesmo, foi bem massa, as linhas dele, super técnica, eu curti bastante. Ô Bel, esses combos de manobra são inspiradores, assim, é uma coisa que faz com que você tenha vontade de sair pra andar de skate? Sim, é o famoso chora agora e ri depois, né, o cara tá ali se matando, se jogando, mas também quando volta, já era, também desbloqueia, desbloqueia tudo no radar, eu acho massa demais, e até vendo o vídeo, há uma observação que eu tive, eles tiveram, quem editou teve um cuidado também com a estética, eles usaram a mesma tipografia do cartaz do evento, achei legal, assim, não sei se foi proposital, mas eu acho que foi, eu teria feito isso também, pra ficar casado, não, achei massa. Claro, né, quando é da sua área, você tem um olhar diferente, né, você tem um olhar mais atento, né, pro grafismo, pra, bacana isso. Outra representante de Brasília é Lud Lorenzo, que anda de skate há seis anos, e investe energia e garra pra se tornar profissional, e poder viver do skateboard, que é o sonho de quase todo skatista, né? Ô, Dudu, o vídeo começa com um estrago, né, aquele pé, torcido, quebrado, sei lá. Não gosto nem de ver. É assim mesmo, né, o skate tem essas coisas, né, de você ter que encarar situações assim, né, que às vezes te fazem parar por muito tempo, né? É, é o preço que a gente paga, né, mas ali só mostra que ela é guerreira, né, machucou o pé, e dando trick, caindo nos banks também, que é bem perigoso de machucar, óbvio, na verdade, a gente corre risco todo momento, então, mas ali mostrou um pouco da guerreiragem, de seguir andando, né, não sei se foi no começo que estava filmando, ou depois, ou como foi, mas a gente acaba caindo bastante, rola os machucados, mas é o preço que a gente paga, e o negócio é só levantar, continuar, né? Ô, Bel, você gostou das tricks da Lud Coragem? Gostei, eu acompanho a Lud pelo Instagram, não a conheço pessoalmente, mas acompanho há um bom tempo, assim, e, cara, é isso, eu acho ela, assim, bastante, se for pra usar esse termo, né, guerreira, guerreira, ela é persistente, ela se joga, então, eu gosto muito desse tipo de rolê, da mina que vai, tenta uma, tenta duas, tenta três, e vai embora, sabe, não desiste fácil, e também, eu acho que massa, porque ela conta com o apoio também da, o suporte da AMI, né, que é a marca de shape aí, também da Tati, da Tati, tem toda essa questão de continuidade, né, e acho que é sobre isso, a gente levantar, ele ser referente de novo, voltamos ao, ao assunto, é isso, me amarrei. Mas a questão das quedas, dos machucados, isso não é uma barreira para as meninas, né, Bel? Não, isso aí está no passado, gente que não acompanha, que isso, as meninas estão se jogando mesmo, sabe, o nível está bem puxado, e, cara, a gente vê aí, nas videopartes, e imagino que tenham mais partes pesadas, né, nos próximos boletinhos. Cida, você gostou das manobras da Ludi? Gostei, gostei bastante, Helga, gostei ali do Nolly Big Spin, Nolly Chovet também, descendo aquela rampinha aí em Brasília, o Crooked ali, Chovet para trás, ali naquela transição também, manobras assim, essa aí nunca tinha visto, tipo, né, parou meio que no zippique, assim, né, mas meio Crooked From, e, pô, bem da hora, gostei, gostei da edição também, a música, a composição toda do vídeo, pô, representou, gostei bastante do resultado final, sim. Nosso último vídeo de hoje, porque na semana que vem tem mais, mas o nosso último vídeo de hoje é o Samuel Dimi, ele vem de Andradina, no interior de São Paulo, mas o skate do Samuel Dimi tem passe livre em qualquer parte do mundo, por vezes técnico, outras vezes agressivo, é este é Samuel Dimi. Eu não falei? Um monte de pico alto, a beça, uma linha no meio para respirar, é assim que tem que ser uma videoparte, Cida? Essa videoparte está pesadíssima, eu acredito que, pelo pouco tempo que teve para filmar, filmar tanta bomba, tanta manobra de impacto, assim, olha, ele está em coma hoje. Muito, muito impacto, acho que foi uma das partes, assim, que, pô, me chamou bastante a atenção pela quantidade de corrimão, gap, eu gosto muito do estilo do Dimi, ele tem uns flipão, assim, flipadão, sabe, tipo, os flips de front dele, tem a mãe dá uns flip tail, pô, todos os matriz pro, ele sempre se dedicou bastante, e, pô, videoparte pesada, pesadíssima, pesadíssima, e também bem produzido, as imagens, eu vi que, provavelmente, alguma coisa, ele pegou de algumas imagens que ele já tinha, então, assim, ele conseguiu fazer uma edição, com tratamento de imagem, ficou tudo bem alinhado, sabe, deve ter alguma câmera diferente, mas deu para ver que, quem editou, conseguiu editar bem, acabei não olhando ali, na correria, quem fez a edição, mas foi muito bem editado, a questão da trilha também, né, isso também faz uma grande diferença, pô, a parte tacar do Jimmy, gostei bastante, estilo, manobra, obstáculos, uma videoparte muito, muito boa, muito boa mesmo, tá, de parabéns. Deu para respirar, nesses dois minutos e cinquenta, Dudu? O Jimmy já conheço, já gosto muito do skate dele também, sinistra a parte, só manobra de impacto também, no meio de uma linha, com o suit flip nose, ele anda de switch, ele é técnico, tem a manhã de descer os corrimão grande, corrimão de kink, corrimão torto, de tudo que é jeito, então, eu curto bastante o skate do Jimmy, eu achei muito estar a parte. Bel, é um forte concorrente, né, o Jimmy, com esse vídeo, né? Sim, sim, cara, achei muito skate punk, assim, me amarro, me amarro mesmo, em rolê e videoparte, assim, a trilha sonora também, pesada. A trilha pesada, né? Porra, me amarro, os guepão, os corrimão, acho sinistro, acho da hora mesmo, e é pesado, tá, tá difícil aí, vai ser difícil. É isso, com essa fala da Bel, a gente encerra aqui, essa edição do boletim do Matriz Skate Pro On, eu quero agradecer a cada um de vocês, a Bel, querida, o Dudu, a Alcida, pela participação hoje aqui com a gente, semana que vem tem mais, mas antes de acabar, vamos dar uma palavrinha para cada um, para dizer o que estão sentindo, nessa primeira fase do Matriz Skate Pro On, Skate Pro On. Skate Pro On. Skate Pro On, Sida, com você. Bom, deu para ver que esses dez primeiros vídeos aí, impactaram bastante, tem muita coisa pela frente, ainda tem back-to-back, ainda tem mais aí, não foi nem, o quê? Foram só dez? Só a primeira, só a primeira, então já deu para ver que tem muita coisa pesadíssima. Pô, gostaria de agradecer aí a atenção do Dudu, que pô, no meio da correria aí, montando o evento, Roma, agora também Roma, que está preparado para ir, família, esposa grávida, Bel, muito obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho, pelo que vem fazendo pelo skate feminino, Helga, pô, sempre uma satisfação, né, estar aqui contigo, pô, tem uma grande consideração por tudo que tu fez pelo skate, pelo que tu faz pelo skate, pela história, tem uma tatuagem do skate no peito, muito amor, muito amor, parabéns, uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pela atenção. Ô, Bel, o que você quer falar no final desse, desse programa, desse boletim? Cara, quero só complementar, vai ser bastante difícil para os juízes e para a juíza, para as juízas, avaliarem esses vídeos, porque, tipo, está muito, muito pesado o nível, e eu, particularmente, assim, estou bastante ansiosa para ver as videoparts das meninas, né, porque eu acho que um evento como esse online dá aí essa possibilidade de todo mundo mostrar o seu skate, né, para uma pá de gente que acompanha uma atriz, e, enfim, é isso, agradecer pelo espaço, pelo convite, agradecer a todo mundo aqui pela sua troca, que foi bastante da hora para mim, Helga, eu não falei, mas, assim, eu sou uma puta fã sua, te acompanho há mó tempão, época de skate paradagem, nem imaginava que eu ia, sei lá, estar aqui trocando essa ideia com vocês, e para mim, sei lá, bastante gratificante, adorei, adorei mesmo, e é isso, vamos que vamos, obrigada Cida, obrigada Dudu, e é isso. Obrigada, querida. Para chamar, estamos juntos. Dudu, e aí, eu não te pergunto mais sobre expectativa, porque quem está esperando o neném, expectativa é o que mais tem na vida, o que você achou dessa primeira parte, dos concorrentes do Matriz Skate Pro On? Eu achei muito da hora, primeiro eu fiquei, eu me sinto honrado em poder assistir essas partes em primeira mão também, com certeza, vou dar uma olhadinha nesse link depois de novo, todo mundo, todo mundo marretou, todo mundo se puxou bastante na videoparte, todo mundo saiu para a rua, e deu com certeza uma atriz, uma movimentada na galera, para sair para a rua, sair e filmar, chamar o camarada, pegar a câmera, aquela essência do skate, tirar onda com os amigos, eu curti o resultado final de todos, as dez partes estão muito style, as meninas estão representando também, muito legal ver elas na rua também, e estou ansioso para ver o resto dos vídeos também, vai, boa sorte para os juízes, ainda bem que eu não estou julgando, só aprecio, e a Sidão, Helga, e Bel, prazer estar aqui com vocês, muito honrado, obrigado por me chamar para fazer parte aí. Obrigada a você, querido, obrigada a vocês, e obrigada a todos que estão assistindo a gente, semana que vem tem mais, tem mais entrevista, tem mais vídeos que concorrem ao Matriz Skate Pro 1 2021, quanto a você já sabe, entra no canal da Matriz Skate Shop, se inscreve, ativa o sininho, que é esse sininho que vai te avisar que os vídeos estão postados lá, tá? E o resto é só se divertir. Tchau!